Fala rapaziada, é Theo Santana pra mais um vídeo, então é um vídeo curto, rápido e prático. Vou mostrar pra vocês como é que é um café da manhã aqui na Alemanha. Tô num hotel aqui que se chama Lowen Guest House, que é um hotel tipo colonial próximo da cidade de Freiburg. Esse aqui foi o hotel que a gente ficou, ontem fiz um tour ali pelo quarto e agora vão entrar ali. Vou mostrar pra vocês um pouco do café da manhã aqui na Alemanha. Segue junto, vem comigo. Aqui tá toda a parte de recepção do hotel. E aí, tem uma máquina pra pegar um cafezinho, né, se você quiser. Então pede pra o copo, e aí tem todos os tipos de café que você precisa. Aqui fica a questão de ovo. Aqui fica a seção de pães, doce, novamente pão, alemão preto. E aí, pãozinho aqui, se você quiser pegar. E aqui, famoso pretzel, croissant. E aqui pra cortar e pegar água ali e tudo mais. Mas não é só o mais importante, aqui também tem outra seção, onde você pode também pegar self-service. Se você quiser pegar uma salada, aqui eu vou pegar uma saladinha aqui. Posso pegar uma salada já e levar direto aí pra mesa, né. Aqui fica tipo um café colonial, parece uma casa na verdade, né. Então tem aí cafezinho. Aqui fica a parte de água. Isso aqui, ó, se você quiser pegar uma água, posso simplesmente colocar aqui. Vou pegar uma água quente, né, pra fazer o chá que tá logo ali. E aí, fora isso, aqui entra toda a parte de água com gás, essas coisas. Parte alemão. Isso aqui é muito alemão também. Aí aqui, toda a questão de cereais e tudo mais. Você pode pegar as coisas aqui e se servir, né. Pães. Aqui é muito parecido, que eu mostrei pra vocês também. Aqui é a parte de doces, também vem alemão. Sempre eles têm esses condimentos aqui, essas geleias com também mel e tudo mais. Aqui fica toda a parte de iogurte de frios. Então, desde peito de frango, mozzarella, tudo que vocês precisam aí. Também queijo e também uma saladinha fresca, que eu vou pegar também. Com alguns salames e queijo e salmão. Queijão azul ali. Então é isso. Então é isso. Vou pegar duas saladinhas aqui. E, acho que é super importante também. Muito legal. E aí, fora isso, isso aqui é um pouco do café aqui. É muito estilo, muito clássico. E comida, com certeza, de altíssima qualidade. E essa região aqui é super famosa pela região do Cuco. Que é aquele relógio que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Esse aqui é o relógio de o Cuco, famoso pela floresta negra que tem, que fica aqui na Alemanha. Port Freiburg. Esse relógio ali com o Cuco, que daqui a pouco ele sai pra fora e toca um som aí, né? Ali fica a parte de recepção do... Onde o pessoal vai tomar o café da manhã. E é isso, galera. Acho que o mais importante... O mais importante é mostrar pra vocês aí como é que é um café da manhã aqui na Alemanha. Se gostaram, não se esquece de se inscrever no canal. Vou continuar criando cada vez mais conteúdo pra vocês aí. E é isso, vou aproveitar agora e tomar meu cafézinho da manhã. Foi um vídeo bem curto, bem rápido. Mas só mostrando pra vocês aí como é que é um café da manhã aqui na Alemanha. Valeu, um abraço a todos, se cuidem, até mais. Fui.